e fala pessoal beleza pessoal vou mostrar aqui para vocês o investimento de mil dólares tá bom vamos lá é veja bem aí que tem esses esses valores aqui olha quanto aqui já foi recebido aqui 330 dólares tá bom você vê aí logo embaixo certo a eu vou aqui eu vou aqui no investimento né tá aqui em inglês olha só pronto aperta aqui ó você pode estar acompanhando comigo o pacote que vai escolher esse aqui ó mil dólares ponho aí mil dólares né selecionei vai pro o guete de pagamento né qual é o eu vou aperta aqui bitcoin pronto daí o check out aí você veja aí que a proposta é muito boa rapidinho recupero então vamos lá mandando aqui a revisão aqui de tudo mandei aqui pela coin payments vai ser os dados estão aqui a carteira eu vou copiar aqui o endereço eu vou aqui é alterar a página para a box em certo pronto é vamos lá eu ponho aqui colo o endereço vejo o valor exatamente igual que tá lá pedindo para não dar nenhum problema ficar melhor vou copiar né copio altera de novo a página vou para bloco em valor lá colo aqui na carteira pronto pessoal agora é só enviar certo votar alguma coisa aqui na descrição dá esse valorzinho aí em dólar né vai dar 999 mais o pacote é de mil reais mudar aqui a prioridade né pronto pronto aqui é só enviar e ser feliz gente é a melhor empresa do mundo chama-se inclusive forex certo recomendo a vamos lá vamos aqui registrar um print zinho aqui para ficar legal qualquer dúvida né caso haja algum problema a gente já tem que se precaver certo pronto agora tá na hora de mandar mandar aqui e daqui a uns 30 minutos está ativo beleza pronto tô mandando aqui dinheiro enviar o pessoal agora é só aguardar sucesso aqui tá inclusive forex né a melhor empresa do mundo valeu recomendo para todo mundo tchau tchau pessoal tudo de bom valeu valeu